Um tarado tem assediado mulheres no bairro Cordeiros, em Itajaí. Uma jovem de 18 anos foi perseguida pelo homem enquanto voltava da academia. A perseguição foi feita de moto e o tarado chegou a se aproximar e apertar a bunda da moça. As câmeras de segurança da vizinhança flagraram o momento em que um homem desce da moto e passa a perseguir a menina a pé até a entrada da casa dela e ainda tenta forçar abrir o portão. Ela sai de casa para pedir ajuda ao tio que mora por perto, mas o tarado conseguiu fugir de moto.